Ursinho Gami Fane, ursinho doce Gami Fane, eu sou o ursinho Gami Eu sou o ursinho Gami, ursinho Gami Fane, ursinho doce Gami Fane, eu sou o ursinho Gami Gami, gami, ursinho goma Gami Fane Gami, gami, ursinho goma Gami Fane Gami, rebola, bola, vai lá, que nem a bola doce Ursinho Gami, peça a bola Gami, rebola, bola, vai lá, e nem dá bola, torce, ursinho, gami, festa, pós Eu sou o Gami, ursinho, gami, fane, ursinho, toce, fane, fane Eu sou ursinho, gami, ursinho, toce, gami, fane, eu sou ursinho, gami Dada, 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 d Gama, rebola, bola, baila, quem vem da bola Tutatsin, ursinho Instagram é essa? Eu sou ursinho guama, ursinho game fan Ursinho descrição do seu cheio de�� Eu sou ursinho pra mim Eu sou ursinho pra mim